Ai, vocês viram a Ana Maria Braga? Maravilhosa. Tá em Jerusalém. Jerusalém? Nossa senhora, viu a foto que eu posto hoje? Ela tá muito maravilhosa. Ela tava com chapéu, ela disse que sempre quis conhecer Israel. Era o sonho da vida dela. É, fazer uma bela de uma viagem de férias, né? E uma realização de um sonho, né? Eu achei tão legal, porque a Thalita e o Fabrício até comentaram também no programa que ela vinha se organizando pra fazer essa viagem ao tempo e não acontecia. Veio pandemia, aconteceu muita coisa e ela tá que tá, né? Porque tá postante, né? Viu a cara de felicidade dela? Tá com a pele boa, né? Esse dia aí é dia da festa junina, não é Israel e nem tampouco Jerusalém. Não, não é. Mas na rede social dela tem uma foto que ela postou hoje cedo com um chapéu. Ai, ela tá gravando uns vídeos também, né? Tá, nossa. Ela foi com o boy? Foi. E aí ele tá aqui e faz os vídeos, a pele tá boa, né? É, tá, não tem com nada. E aí a realização de um sonho até porque foi que ela falou sobre a questão cultural, que ela também disse que tá aprendendo muito nessa viagem. Tá, mas ele tem muito mesmo, né? Sobre também seu berço de várias religiões. Sim. E ela é uma mulher de muita fé. Ela é. Então isso tem esse apelo muito maior também. Não é só o turismo, que é muito importante, mas também o contexto como um todo. E outra, e você tem passeios ali que você faz o trajeto que Jesus fez. Então tem umas coisas, é uma coisa muito emocionante. Não. Eu também não. Inclusive, com exclusividade, vou contar pra vocês. E bomba! Que dia 25 de setembro... Pra onde você vai? De outubro. Pra onde você vai? Não, você vai também. Não tô sabendo o quê? Nós vamos pra Israel. A gente já tá 10 dias em Israel. Em Israel? Que maravilha! Que coisa assim! Olha! A gente fechou com o governo de Israel. Não tem nem roupa, Chá. Eu adoro esse barulhinho. Pegar uma mala é comigo mesmo. Será que eu vou ter roupa, gente, pra ir? Você aproveitar na turma dica da Ana, pra você conhecer uns... Não, eu vou mandar, vou mandar um zap pra ela. E a gente vai trazer pelo menos 5, 6 programas inteiros de Israel. De lá de Israel? Vamos pra Israel. Vamos pro Mar Morto. Vamos fazer matéria em Jerusalém. Ai, querendo o número das lamentações. Nós vamos! Vamos! Vou falar que vai ser uma viagem incrível. Vai ser, mãe, legal. Aí a gente vai gravar tudinho. Mas o bom que a Ana Maria tá indo, eu vou pedir umas dicas pra ela mesmo. Eu acho que tem que aproveitar, ela tá fazendo um roteiro. Ah, então nós vamos em Tel Aviv. Tel Aviv também? Ai, Tel Aviv é incrível. Sabe onde eu quero ir? Naquele monte de mercados que tem ali. Lá tem um monte. Tem a galera da comida coxé também, que é incrível. Isso. Ai, mal posso esperar. Vou pegar a dica com ela. Eu achei legal que ela falou de ser um lugar clarinho, gostoso, sereno, calmo, né? E sabe o que diz? Que tem ruas que eles mantêm as traduções lá de trás do passado. Com o comércio e tudo mais, da forma como era. Ai, que lindo. Por isso deve ser muito legal. E uma cultura diferente do que a gente tá acostumado a ver. Tem o cristianismo, o islamismo e o judaísmo juntos. É, tudo junto. Muito legal. Aí tem lugar que você vai sozinho e eu vou sozinha, porque separa. Ah, separa, é porque não pode homem e mulher juntos, né? Isso é importante, viu gente? Vou falar uma coisa pra vocês. A Ana Maria sabe fazer também isso muito bem. Quando você chega num lugar, você tem que respeitar a cultura e as tradições. Ou então não vá num lugar, concordo? É, verdade. Certíssimo, claro. Você tá entrando numa cultura, o que é extremamente gratificante pra você entender um pouco, né? Mostrar respeito, né? Agora, o que ela tá falando? Põe pra mim, por favor. Dá pra pôr com áudio pra gente ouvir? Porque eu quero entender o que ela tá falando, o que ela tá falando sem parar. O que ela tá falando? Deixa eu ver. Você não tem curiosidade de conhecer Jerusalém? Temos. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Chique, né? Olha que lindo. Ah! Olha que painel lindo. Lindo, no aeroporto? No aeroporto, que chique. Que chique, né? Chique, né? Vamos tirar um monte de foto, hein? Chefe, vamos levar uma máquina de 34 poses, o filme, né? Nós vamos lá. Vocês estão vendo ali, olha, a cidade velha, como eles dizem, né? Que tem aquela muralha ali. Porque essa cidade, Jerusalém, onde a gente tá, foi formada ao redor de sete colinas, né? Marcam os limites da cidade antiga, né? Além dessas sete colinas, né? É que aqui é que se assentaram os acampamentos romanos, né? Eu fui saber um pouco mais de Jerusalém. Ela foi destruída, gente, 12 vezes, sitiada 20, 50 vezes capturadas por povos diferentes. E aqui é chamada cidade santa. E eu acho que essa admiração, né? E esse clamor que o mundo tem. Você não tem curiosidade de conhecer Jerusalém? E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui no topo desse hotel aqui, chamado Mamila, a qual eu recomendo pra todos vocês começar a viagem daqui. Eu queria que ela mostrasse o quarto. Eu queria saber como é, né? Saber um pouco mais dessa emocionante história. Eu tô anotando que ela tá falando pra eu já botar no off da matéria depois, porque eu me economizo a trabalho. Essa cidade chamada Jerusalém que nasceu pra lá de 5 mil anos. É por aqui que a gente vai anotar. Mas é legal que ela traz o contexto histórico, auto-histórico e geopolítica. Olha a rola da igreja, olha aí. Olha só, que coisa... Monticião ali, Monticião. Monticião, chegamos onde teria sido... A última sede, Jesus. Ai, mas não grava aí, pra ver. Eu vou pegar o roteiro pra você. Já tá quase pronto. Já tá maravilhoso. Mas você já tá montando o roteiro? Jovens! Já vamos falar que já tá... Mairinha que tá montando tudo, já tá pronto. Até os restaurantes que nós vamos jantar já tá tudo organizado. Já tem toda a Maira de uma organização? É organizada.